Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar caixa, tá ardendo Vai, tô em M&P, baile de favela Que é N de favela, que é N de favela Que é N de favela, que é N de favela N de favela, que é N de favela Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar caixa, tá ardendo Vai, tô em M&P, baile de favela Que é N de favela, que é N de favela Que é N de favela, que é N de favela Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Vai, tô em M&P, baile de favela Vai, tô em M&P, baile de favela Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar caixa, tá ardendo